O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 16 de outubro. Governo do Estado vai abrir licitação para a escolha do novo operador do sistema de barcas. Primeiras turmas do projeto Padaria Artesanal, com parceria do Santuário do Cristo Redentor, recebem diploma. Restaurador de violão é o primeiro a receber o selo padrinho musical do Museu da Imagem do Som. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. O pagamento da gratificação de risco de atividade militar a inativos e pensionistas foi tema de intenso debate da Comissão de Segurança. O benefício já é pago a policiais e bombeiros da ativa, mas o Governo do Estado e Ministério Público divergem sobre o assunto. O Governo do Estado entende que pensionistas inativos que passaram a ter essa condição a partir do dia 1º de janeiro de 2022 têm o direito a essa gratificação. Enquanto o Ministério Público defende que a gratificação deve ser estendida a todos os pensionistas inativos, independentemente da data. Enquanto isso, quem se dedicou a garantir a segurança do Estado segue aguardando uma solução. O deputado Rodrigo Amorim discordou do que foi dito pelos representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, alegando que o tema é mais complexo do que foi apresentado pelas instituições e que se dependesse apenas do Parlamento Fluminense, a situação seria resolvida. Não posso aceitar de duas corporações que cheguem aqui e botem na conta exclusivamente do Parlamento, dizendo que é uma questão de legalidade. Porque se for dessa forma, eu falo aqui que através do meu mandato e dos outros deputados que estiveram aqui presentes e que fazem a defesa da segurança pública, deputado Marcelo Dino, deputado Márcio Gualberto, deputado Carlinhos BNH e o deputado Sargento Portugal, deputado Federal, a gente faz uma emenda na primeira mensagem que vier do governo, faz a reforma do texto da lei e a questão da legalidade que foi suscitada pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar estará superada. O problema é muito mais profundo que isso. E, ao meu ver, houve falta de respeito das duas corporações, não só com os servidores, com os ativos e pensionistas, mas, sobretudo, com o Parlamento. Militar reformado, o Major Luíde apresentou uma denúncia durante a audiência pública sobre os pagamentos indevidos da GRAM, que podem resultar em um rombo bilionário nos cofres do governo do Estado. A GRAM, ela também, ela majora uma outra gratificação, chamar a ATS, adicionar o tempo de serviço, que são os treinos. Isso aí caracteriza que ela não é pro-labole, que se ela for pro-labole, está havendo um grande rombo nos cofres públicos do Estado. Por quê? Se está majorando o ATS e o governo classifica como pro-labole, então está pagando indevido, está pagando bilhões de reais a mais. Bilhões, estou falando em bilhões. É um caso até maior de que você perde o ATS. Por que milhões? Porque já são 30 meses, né? 30 meses, mês a mês, são milhões de reais. Milhões de reais pagos indevidamente. Então, o que ocorre? Aqui a casa, a LERJ, já tem uma indicação legislativa aprovada pelo presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, que é uma criação de um TAG, onde a LERJ reconhece a grana como genérico, para consertar tudo isso, em um processo no TCE. O processo TCE que está em curso, já está finalizando, já está para levar para julgamento. E, se constatando que o Estado, através da sua PGE, que fala que é pro-labole e tem esse pagamento de todos os indevidos, vai dar problema para quem autorizou isso, o CPF de alguém, né? Porque quem vai ser responsabilizado em mais de 3 bilhões pagos indevidos? O presidente da Comissão de Segurança, deputado Márcio Galberto, destacou o bom andamento da reunião, com todos os presentes tendo a oportunidade de fala, com o objetivo de solucionar a questão. Sobre a denúncia apresentada, o parlamentar disse que vai analisar o documento, que possui mais de 80 páginas. Essa discussão foi travada. Estavam aqui representantes da Secretaria da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Fazenda, da Casa Civil, enfim, para que, ouvindo, escutando-nos uns aos outros, pudéssemos encontrar as melhores soluções. E o que seriam essas melhores soluções? Soluções embasadas, fundamentadas. Não dá para vir para uma audiência pública dizer o que eu acho sobre determinado assunto. O achismo não vigora. Não tem como você embasar e debater sobre algo tão sério, baseado numa mera opinião no achismo. Tudo aquilo que foi dito precisará ser fundamentado para que os argumentos possam, enfim, sair vitoriosos, mas dessa forma embasada. A denúncia do Major Luíde, eu ainda não tive a oportunidade de lê-la. Me parece que deve ter ali entre 80 e 100 páginas. Ele trouxe hoje. Ficou de mim encaminhar em PDF. Nós vamos ler, fazer uma análise, levar para o conhecimento dos demais membros da Comissão de Segurança Pública e encaminhar para quem de direito, para aqueles que possam resolver, possam dar um bom cabo, uma boa finalidade, as denúncias que ele está fazendo, que eu repito, ainda não sei quais são. Em 2023, o Brasil teve quase 243 mil casos de sífilis adquiridos e de 25 mil casos de sífilis congênita quando a gestante transmite a doença para o bebê. O repórter Paulo Vitor Viviani está com um especialista no tema que vai nos explicar o motivo do Brasil ter uma incidência tão alta da doença, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. Bom dia, PV. Olá, Vicente. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Esse mês, Vicente, marca também o Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita, que é instituído no terceiro mês de outubro, no terceiro sábado, perdão, no terceiro sábado de outubro, que esse mês, esse ano, será celebrado aí no dia 19, no próximo sábado. O governo federal também discute esse tema lá em Brasília, através do Ministério da Saúde, através do Seminário Integrado da Sífilis. E hoje eu estou aqui com o professor Mauro Romero, que é coordenador de setor de DST da UF, para falar sobre esse tema e esclarecer algumas dúvidas da população. Professor, são números que chamam a atenção, números alarmantes em relação à sífilis, que trazem um alerta, também chamam a atenção para a importância da campanha de conscientização a respeito dessa doença. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado por essa oportunidade até de estar na rua falando, né, fora das nossas bolhas. Sim, inclusive, um dado interessante, que nos últimos anos teve um aumento de 30% na incidência de sífilis nas Américas. Sífilis é uma doença, né, infectocontagiosa, que tem mais de séculos, e esses números não param de crescer. Esses números continuam alto e que chama muita atenção nossa é que nós temos diagnóstico simples com sorologia e até pulsão em dedo e tratamento fácil. Porém, isso continua avançando. Nós temos uma dificuldade muito grande de levar isso para a rua. Nós falamos muito de sífilis nas nossas bolhas, em congresso, mas a população precisa verbalizar a palavra sífilis, entrar no seu dia a dia, até porque no dia a dia tem relação sexual, no dia a dia tem uma atividade de pele, pele, mucosa, mucosa, da mulher grávida que contaminada pode passar para o bebê. Então, é uma oportunidade muito grande e uma necessidade. Por quê? Porque sífilis é uma das doenças negligenciadas, não só no Brasil, no mundo. E sífilis congênita, que é aquela sífilis que a mãe grávida com sífilis não fez o tratamento, passa para o bebê, é uma doença sentinela. Quando existe um número grande de sífilis congênita, mostra que o gestor, que aquela população, tem graves problemas de saúde no processo de proteger a coletividade. E, doutor, a sífilis também se confunde com algumas doenças, os sintomas. Quais são esses sintomas que devemos ter a atenção em relação à sífilis? Todos. Sífilis é a grande imitadora. Sífilis pode dar queda de cabelo, desprendimento de unha, nódulo no osso, ferida no genital, manchas na pele que se confundem com alergia. Volta e meia, chega gente no setor de DST da UF, lá no Valanguim, Niterói, tomando remédio para alergia e é uma roséola sifilítica. E, por outro lado, a sífilis pode não dar nada. Pode aparecer uma coisinha pequena no genital, desaparece, e ela pode evoluir para uma doença cardíaca, uma doença nos ossos renal e a famosa neurosífilis, que é uma doença que pode acometer, pode evoluir de uma maneira muito arrastada. Então, sífilis, a grande frase é, é uma doença imitadora, enganadora. E os profissionais de saúde, com os números que tem hoje no Brasil, têm que pensar sifiliticamente e ter no rastreio os exames para sorologia, para doença sífilis. Professor, em relação à sífilis congênita, que o senhor citou anteriormente, como prevenir a sífilis congênita? Como prevenir a sífilis congênita? Primeiro, essa mulher grávida não ter relação com alguém que está contaminado. Ou seja, quem está contaminado, está no rastreio, fazer também o chamado pré-natal do parceiro. Mas, pois bem, a gestante pegou a sífilis. Pegou a sífilis, tem que fazer o rastreio para sorologia para sífilis, fazer o diagnóstico, se tiver lesão, pesquisar e fazer o tratamento. Só que esse tratamento, ele tem que ser até 30 dias antes do parto. Então, nós temos um tempo para fazer o diagnóstico com um bom pré-natal. Às vezes, eu falo assim, meio com ênfase, as pessoas pensam que é um pouco de agressividade. Não é. Mas tem que ser com responsabilidade. A nossa ponta, o nosso posto de saúde, os médicos, os enfermeiros e a população têm que ter a responsabilidade de fazer um bom pré-natal. Porque também não basta você ir no posto de saúde. Às vezes, a mulher vai no posto de saúde e demora um mês para marcar. Às vezes, um mês depois de marcar, um mês para fazer o exame, um mês para chegar ao exame, um mês para tratar e o bebê nasce. Isso consome um volume de energia e de dinheiro muito grande, sem contar que o Brasil é um dos países no mundo que mais tem óbito por sífilis congênita. Ou seja, e quando você vai olhar nos boletins que acabaram de sair, vários saem todo ano, você vê o número de aborto, o número de natimorto e o número de óbito por sífilis congênita. De uma doença que eu tenho diagnóstico há mais de 100 anos. Em 1906, já tinha diagnóstico para sífilis. Em 1940, a penicilina já estava no mercado. E a gente tem sífilis no Rio de Janeiro, no Brasil, em Recife, em Porto Alegre. Em 2024, como assim? E a mulher foi seis vezes no pré-natal. Como assim? Ou esse exame está errado, que muitas das vezes acontece, pensar que é sífilis e não é, ou então não fez o tratamento e o acompanhamento. Então, é uma série, é uma cascata no qual entra. A imprensa, muito obrigado. Eu acho que trazer sífilis para a rua é um dado importante que tinha que ganhar o Brasil e não só a sífilis nos nossos fóruns médicos. A população tem que ouvir, tem que saber, porque quando a pessoa chega com sífilis, ela chega aflita. Isso mexe com a memória. Tem vários e vários filmes sobre sífilis, sobre memória. O jogador de futebol, hoje o Botafogo está lá em cima, mas o Botafogo teve um jogador de futebol que era um Pelé da época, que era o Heleno, que morreu de neurocífilis. Isso não é comentado. Tem uma série na televisão, a inglesa, que mostra o que é memória, de quem tem sífilis. Então, ela está no meio. Música de Zé Ramalho, meu treponema, que não é palio do Inês Viscoso. O Elixir de Nogueira, de Carlos Drummond de Andrade, o Chico Buarque, falando que nós herdamos de Portugal o sangue lusitano e a sífilis também. Gilberto Freire falava da sifilização do Brasil. E a gente tem uma dificuldade incrível de conversar com a população, de, entre aspas, banalizar o tema para poder a pessoa entender. E você começou muito bem esse papo nosso, dizendo, caramba, o que que causa? E eu posso ficar aqui horas. Você pode entrevistar o ortopedista, ele vai falar de sífilis. O hematologista vai falar de sífilis. O gineco, o uro, o clínico, o infecto. Qualquer médico vai falar de sífilis porque tem manifestação no corpo inteiro. Porém, se existe um jogo ganho, ontem nós tivemos o jogo da seleção 4 a 0. Se tem um jogo ganho, é sífilis congênita. Sífilis congênita se cura, se ganha esse jogo com um VDRL, um teste para sífilis, duas ou seis ampolas de penicilina benzatina, o famoso benzetacil. Só que isso tem que chegar 30 dias antes do parto. Então, existe um jogo ganho. Eu brinco falando sério. Sífilis congênita é um pênalti batido por Pelé sem goleiro. Ele pode errar? Pode. Vai ser um caso aqui em mil. Então, sífilis congênita significa má qualidade do pré-natal. Os colegas do posto têm que entender isso. Os gestores têm que entender isso, porque não adianta ter toda essa plede de trabalho e chegar no Rio de Janeiro ter o volume de sífilis que o Rio de Janeiro tem. E isso é público. Recife, Porto Alegre é um absurdo. Então, trazer esse tema para cá é de extrema importância. Muito obrigado. Professor, o senhor também está colocando à disposição na UF, na Universidade Federal Fluminense, um telefone para o esclarecimento da população até o final de um mês de outubro. Como é que é essa campanha? Explica um pouco para a gente. Há 40 anos, a gente ficou na Associação Médica Fluminense com telefone daqueles de fio. Lembra? Você acha que não pegou essa época, não, do telefone preto? E aí as pessoas ligavam. E aí me veio agora na cabeça fazer um telecifras, eu contratei uma PABX por 20 reais cada número, são seis médicos, é o 3005-3102, que a pessoa pode ligar e vai cair no telefone de um médico que tira dúvida. Então, é uma forma de chegar na população. E nós temos encontrado coisas interessantes. Semana passada, eu atendi um paciente lá no setor de DST que ligou por informação dizendo doutor, eu estou com uma mancha pelo corpo, uma ferida, eu vi esse negócio de sífilis, eu acho que é sífilis. Ele foi lá, era hemipoxi, era monkey poxy. E era um cara que estava andando no meio da rua, uma doença altamente infecciosa. Ou seja, sífilis, ela é uma enganadora e a gente tem que pensar em sífilis e atender. Então, esse telefone é uma forma que eu fico imaginando como que o Brasil não pode ter um teleciflis se sífilis congênita é um problema sério. Se é uma doença que tem um em cada dois milhões, é uma coisa. Agora, se é uma doença que o banco de sangue, que o hemorrio, quando testa o sangue, tem 4% de exame positivo, é uma coisa grave, é uma coisa de uma frequência alta. Então, podia ter muito bem um 0800, contratar uma equipe. Esse trabalho é um trabalho voluntário da Sociedade Brasileira de DST junto com o setor de DST. Nós somos seis colegas que estão atendendo. E verdadeiramente está faltando chamada. Não chama, por quê? Também. Não caiu na grande imprensa. A grande imprensa não comprou o telesífilis. Amanhã pode ter uma coisa bacana. Amanhã nós vamos entrar no jogo Fla-Flu. Essa você não sabia. Vamos entrar no Fla-Flu. O Flamengo permitiu. Vamos entrar com uma faixa de nove metros no Maracanã, fazendo uma alusão ao Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênese, que é uma iniciativa da UF, da Associação Médica de Niterói, que teve um deputado, que foi o Chico D'Ângelo, que fez o projeto e acabou dando uma lei que nasceu no estado do Rio de Janeiro, que é o Dia Nacional de Combate à Sífilis, terceiro sábado, como você bem falou. Professor Mauro, muito obrigado pela sua participação, bastante esclarecedora para a população a respeito desse tema que é tão importante. E fica aqui, Vicente, o Bom Dia Alert, sempre trazendo essas pautas interessantes relacionadas à saúde, como o professor disse, que às vezes falta visibilidade também da imprensa e está aqui o nosso papel. Volto com você no estúdio. É verdade, PV, a gente traz um dado estarrecedor sobre o número de pessoas contaminadas com essa doença tão grave e ele trouxe um esclarecimento muito grande. Agradece ao professor Mauro, obrigado você aí também. Bom dia. A Comissão de Orçamento da Alerja começou a discutir o projeto com a Lei Orçamentária Anual de 2025 e a revisão do Plano Plurianual para o período 2024 a 2027. A previsão orçamentária enviada pelo governo indica um déficit de mais de R$ 14,5 bilhões para o ano que vem. De acordo com o subsecretário-geral de Fazenda, Gustavo Tilman, o déficit de R$ 14,6 bilhões no orçamento do ano que vem é resultado de uma receita líquida estimada para 2025 de R$ 107,52 bilhões e despesas previstas de R$ 122,18 bilhões. Segundo o subsecretário, a principal causa é a dívida do Estado com a União. Ele informou que a estimativa é que sejam pagos R$ 11,5 bilhões no ano que vem. Esse talvez seja a grande discussão do momento, aproveitando a oportunidade da construção da Lei Orçamentária do ano que vem e o PPA. O grande sucesso do fechamento das nossas contas nos próximos anos depende muito do sucesso que a gente tiver na renegociação dessa dívida com a União. O presidente da Comissão de Orçamento, o deputado André Correia, disse que a situação é preocupante porque o Estado não está conseguindo produzir receita para pagar suas despesas e nem a dívida com a União. Nós estamos em cima de uma liminar do Supremo Tribunal Federal que restringe a nossa dívida, que é o nosso maior desafio. Eu não canso de dizer que o Estado do Rio de Janeiro e os demais Estados são vítimas de uma agiotagem da União, do ponto de vista de juros, de pagamento da dívida. É como se o cidadão comum se perdesse no cartão de crédito. É mais ou menos o que acontece hoje com os Estados na relação com a União. Então, a gente tem que administrar esse dia a dia. Tem desafios grandes, mas com toda essa dificuldade, eu não vislumbro para o ano que vem e até o final, por exemplo, da gestão do atual governo, que a gente tenha esse percalço de viver aqueles momentos que vivemos há anos atrás. Então, acho que essa é a principal informação. Mas continuamos olhando aquela luz no fim do túnel e continua sendo o trem com a luz acesa. Apesar das preocupações, o subsecretário informou que no segundo quadrimestre, em relação ao primeiro quadrimestre, houve um crescimento da receita líquida de 5,1%, ou seja, de R$ 3,1 bilhões, causado principalmente pelo impacto da lei que aumentou a alíquota modal em 20%. O deputado Luiz Paulo, que integra a comissão, cobrou a execução de projetos que podem melhorar ainda mais a receita do Estado, como a cobrança de IPVA para embarcações e aeronaves. Eu dei um exemplo, o IPVA de embarcações de passeio e de aviões executivos pode render aos cofres públicos R$ 600 milhões por ano. Isto está pronto desde o ano passado e não vem à pauta. Parece que o governo está nadando o dia em dinheiro. Ou eles gostam muito, ou seja, um governo que gosta dos ricos e não gosta dos pobres, porque só tem embarcação de passeio e avião executivo quem tem dinheiro. E o IPVA é para distribuir esse recurso para a fonte de tesouro, para fazer políticas públicas de saúde, educação e segurança pública. Eu não consigo entender. Se você conseguir me explicar, eu vou ficar feliz. Outro destaque apresentado na comissão foi a receita tributária, com boa arrecadação do ICMS em 16,5% nesse quadrimestre. E o acumulado do ano que ficou em 15,2%. Também houve aumento da receita de royalties e participações especiais de 4,9% e no acumulado do ano de 2,7%. O deputado Flávio Serafini levantou uma questão que preocupa servidores e aposentados. As receitas do Rio Previdência, que hoje conta com as contribuições mensais dos servidores, repasse dos royalties, entre outras fontes. O Estado do Rio de Janeiro já há alguns anos destina royalties e participações especiais de petróleo para contribuir com o financiamento do Rio Previdência, só que esse valor era insuficiente. Só há dois anos que esse valor se tornou suficiente para ajudar a fechar a folha e ter uma sobra, que é muito importante, para que o Rio de Janeiro tenha equilíbrio atuarial. Infelizmente, agora o governador está tirando parte desses recursos que deveriam ficar aplicados no Rio Previdência para garantir as aposentadorias, e a gente tem uma grande preocupação. Nós vamos trabalhar para que esses recursos não sejam remanejados na sua totalidade, para que essa prática não se consolide como uma prática do Executivo, porque a gente precisa que o Rio Previdência faça uma espécie de poupança para garantir a aposentadoria no médio e no longo prazo para os servidores do Estado do Rio de Janeiro. A próxima reunião da Comissão de Orçamento está prevista para acontecer no dia 22 de outubro. O próximo passo é que a gente vai ter, a partir da audiência de hoje, incorporar as emendas dos parlamentares, receber as demandas dos poderes, produzir um parecer final. Temos aí um tema que é fundamental, que o deputado Luiz Paulo de todos nós é o mais ligado e antenado, que são a nova redefinição dessa relação de dívida, que obviamente vai impactar. Então, tomamos também uma decisão de postergar ao máximo o meu relatório do orçamento para esperar essa discussão política que está acontecendo no Congresso até o limite de tempo. Vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. O sistema de barcas no Estado vai ter um novo operador que será decidido por concorrência eletrônica. O governo do Estado vai abrir a licitação para a contratação da empresa dia 22 de novembro. A CCR Barcas, que opera o sistema desde 2012, deverá ficar à frente da operação até fevereiro de 2025. No novo modelo de prestação de serviços, baseado em estudos da UFRJ, o governo terá liberdade para ajustar a grade horária de viagens e o valor da passagem. Outra novidade é que um novo operador será remunerado com base na quantidade de milhas náuticas, em vez da tarifa paga pelo usuário. O governo não pretende reduzir viagens ou horários e todas as linhas vão ser mantidas. Das duas primeiras turmas cariocas do projeto Padaria Artesanal, receberam nesta segunda-feira os seus diplomas em cerimônia no Cristo Redentor. Os alunos tiveram treinamento em técnicas de panificação, abrangendo do preparo a finalização dos produtos. O projeto é uma parceria da obra social O Sol e o Santuário Cristo Redentor. É uma emoção imensa estar hoje aqui no Rio de Janeiro para a entrega dos certificados para os alunos da padaria artesanal, que foram qualificados pelo Instituto Sol, através da Sílvia, que se dedicou tanto, ela é presidente do Cristo Redentor sustentável. Eu quero aqui agradecer ao Padre Omar, reitor do Santuário, por ele ser essa pessoa tão especial que nos recebeu quando viemos apresentar o projeto e hoje a gente tornar essa realidade. Aqui no Cristo Redentor, a entrega dos diplomas, a primeira entrega de diplomas no Rio de Janeiro. O luthier Davi Lopes foi a primeira pessoa a receber o selo padrinho musical do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Davi trabalhou gratuitamente durante um ano na restauração cuidadosa do violão que foi do poeta e compositor Catulo da Paixão Cearense. O violão do autor de Luar do Sertão e Flor Amorosa ganhou vida nova com trabalho de restauro, feito com muita habilidade e sentimento. O luthier usou madeiras doadas das sobras do incêndio do Museu Nacional na Quinta da Boa Vista. O instrumento musical está em exposição para o público no hall da sede do Museu da Imagem e do Som, na Lapa. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Você vê aqui na tela Carmo, 22 graus, nublado. Trajano de Moraes também nublado, 21 graus. Mendes também nublado, 21 graus. E Porto Real nublado com 23 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens da Baía de Guanabara, ponte Rio-Niterói, sempre com aquele movimento intenso. Não há previsão de chuva para hoje. O dia amanheceu com sol. Nesse momento faz 22 graus. A máxima prevista para hoje é de 33 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerje, arrobaalerje.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã. Um ótimo dia para você e até amanhã.